E é isso mesmo, chegamos com o Band Mulher, com muitas atrações. Hoje aqui tem estreia no nosso programa, mas antes você vai conferir os principais destaques de hoje. Pode rodar. E hoje vamos falar sobre a força de trabalho feminina. As mulheres estão cada vez mais dominando o mercado e quebrando as barreiras da liderança em empresas. E olha só, você já parou para pensar no futuro da Amazônia? O evento em Curitiba vai discutir a sustentabilidade e o que põe em risco a principal fonte de natureza do nosso país. E você costuma cuidar dos dados do seu cartão na internet? Você vai ver quais as dicas principais de como se manter seguro online. E aqui no estúdio tem bate-papo, estreia de um quadro falando sobre beleza quântica. E ela já está aqui, a doutora Andréia Socol, que vai conversar com a gente a partir de hoje. E ainda temos também o nosso quadro Saúde Bucal com a dentista Stefania. E ela é endodontista, vai conversar com a gente sobre tratamentos de canal. Se você tiver alguma dúvida, envia para a gente através do nosso WhatsApp. Começa agora o Band Mulher de quarta-feira. E olha só, Curitiba se prepara para receber um evento que vai discutir um dos temas mais importantes para a sociedade. O futuro e a sustentabilidade da Amazônia. A Manu traz mais informações para a gente. Acontece no próximo sábado, aqui em Curitiba, a segunda edição do evento Amazônia 21. Nessa edição, debates com especialistas visam mostrar que a aliança entre o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental é possível sim. Quem vai explicar melhor para a gente o que você aí de casa pode esperar desse evento é o João Teza, que é o diretor da Academia Amazônia Ensina. Então já está chegando a segunda edição. O que está preparado para o pessoal nesse final de semana? Olha, está preparada uma programação muito interessante. A gente vai ter um primeiro momento de debate. São quatro painéis que vão debater e gerar uma reflexão sobre essa questão da conciliação entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental. que, pelo contrário do que às vezes o senso comum advoga, de que uma coisa está em oposição à outra, não é nada disso. Na verdade, no século XXI a gente tem que olhar para as duas coisas juntas. Isso significa que é um desenvolvimento econômico perene, duradouro e que gera benefício para as pessoas de fato. Depois nós vamos ter um momento de degustação de comida amazônica. Vamos trazer alguns produtos que poucas pessoas conhecem, mas que deveriam conhecer, como por exemplo, vou dar um spoiler aqui, nós vamos trazer o Camu Camu, que é uma cerejinha linda, que dá na beira dos rios e que tem muito mais vitamina C que a própria acerola, por exemplo. Pouca gente conhece, mas vão ter outras coisas além disso. E ao final nós vamos ter uma programação de um filme, chamado Rio Negro São as Pessoas, que trata da vida em comunidade, é um documentário, trata da vida em comunidade numa região específica da Amazônia, na altura do arquipélago de Anavilhanas, um lugar lindíssimo também. E vai dar uma boa percepção de uma Amazônia real de hoje. Quem tem o interesse de participar, precisa comprar ingresso? Aonde pode encontrar esse ingresso? A gente tem os ingressos disponíveis no site, academiaamazoniaensina.com e você pode ali comprar os ingressos. Quem for estudante tem um desconto importante de 50% e lá você encontra as formas de participar. Para quem é estudante, então a gente vai colocar o telefone aí na tela para você entrar em contato e ter acesso a esse desconto, mas no evento também vocês vão estar divulgando a expedição. Como que funciona essa expedição? A expedição Amazônia 21 é uma expedição que leva estudantes aqui do sudeste do Brasil, muitos estudantes do Paraná especificamente, e a gente passa 10 dias visitando instituições importantes lá da região, centros de pesquisa, projetos de pesquisa, embarcamos num navio regional, fizemos e fazemos uma viagem nesta região de Anavilhanas, visitando comunidades. É uma experiência fantástica, muito interessante mesmo. João, muito obrigado por todas as informações. E para você entender um pouquinho melhor sobre essa expedição que o João falou, estamos aqui com dois estudantes que já passaram por ela esse ano. Quero que vocês contem aí brevemente sobre essa experiência, para o pessoal que está em casa saber o que pode esperar de uma expedição como essa. Tudo bom. Foi realmente uma experiência maravilhosa. A impressão que eu tenho é que a minha curva de aprendizado, quando eu vou para lá, ela acelera muito. E é uma chance de engrandecer a minha formação. Foi uma experiência realmente única e maravilhosa. É muito legal porque eles juntam pessoas de várias formações diferentes, e de idades diferentes, então a gente consegue ter uma visão bem abrangente sobre esse tema que é a Amazônia. E a gente faz de tudo, é muito legal. A gente foi desde conhecer o INPA e ter palestras e a parte mais séria, até a parte mais divertida de mergulhar no rio e atracar e dormir no barco nas comunidades. Foi bem bacana. Muda completamente a visão do mundo. Nossa, é demais. Eu saí lá, acho que todo mundo saiu com os olhos brilhando, assim, pronto para aprender mais. Muito legal. A próxima oportunidade que tiver, a gente está indo, com certeza. Isso aí, muitos cuidados que a gente tem que ter com o nosso mundo, né? A gente falando aqui do Brasil. E olha só, vocês sabem, hoje é dia de falar sobre saúde bucal. Nós estreamos aqui no Bande Mulher na semana passada, um quadro falando sobre esse tema. E hoje a gente continua conversando sobre um tema bem importante, que eu tenho certeza que, ó, você já passou por isso, que é tratamento de canal. Se tiver alguma dúvida, envia para a gente no nosso WhatsApp, anota o número aí. 99803-6391. Envia para a gente, estou com o celular aqui na mão. Você envia e a gente já tira todas as dúvidas com a doutora que já está aqui com a gente, da Odonto Company Colombo. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Doutora Stefania está aqui para tirar todas as dúvidas. Quando a gente começa falando de saúde bucal, primeira coisa, a gente vai falar hoje sobre o tema que é sobre o canal, você que é endodontista, que é o especialista que faz esse tratamento. Mas primeira coisa, de quanto em quanto tempo que a gente tem que ir ao dentista, doutora? O ideal é de seis em seis meses, né? Para ter uma manutenção, um cuidado prévio, fazer algum tipo de limpeza e tudo mais, para que a gente consiga controlar se vai ter cárie, se o paciente tem, é o paciente de alto risco, de baixo risco, e daí assim ir sempre tratando. Então, o ideal mesmo é de seis em seis meses. Certo. Olha só, então, presta atenção. De seis em seis meses tem que ir ao dentista. Olha só, anota o número do WhatsApp. Eu vou pegar meu celular aqui e você envia. Bastante gente enviando perguntas, tem muitas dúvidas sobre isso. Olha só o número, 998036391. São muitos cuidados e a gente começa com a primeira pergunta. Coloca para a gente aqui na tela. Vamos ver, doutora. Coloca para a gente a primeira pergunta. Quando a dor de dente é sinal de alerta para tratamento de canal? Bom, eu costumo dizer para os pacientes assim, a dor da cárie é uma dor quando você come quente, frio e quando morde. Ok. A dor do canal é aquela dor que pulsa. É aquela dor que o paciente diz, ai, eu tive vontade de bater a minha cabeça na parede. Normalmente, essa é a expressão. Doutora, eu estou com muita dor. Está terrível. Essa é o principal sinal de que é um dentinho que vai ter que ser feito canal. Então, assim, o paciente, ah, eu quebrei esse dente, mas fiquei muito tempo sem ir no dentista, fui deixando. Agora só que ele doeu. Mas será que vai ter que fazer canal mesmo? A partir do momento que ele expôs a polpa, tem que fazer canal. Já é o principal sinal, assim, a dor e fez a exposição poupar. Então, olha, só sentir o dor do dente, já tem que correr para o dentista, não ficar esperando. Ah, senti agora, já passou, amanhã não está doendo. Não tem problema. Tem que ter todos esses cuidados, doutora. Isso, exatamente. Coloca. Coloca para a gente agora a próxima pergunta aqui na tela. Olha lá. Essa pergunta, tenho certeza que todos os dias você deve receber no consultório, né, doutora? Sim. Tratamento de canal dói? Não. Tratamento de canal não dói. A única parte desconfortável é a anestesia. Então, a partir do momento que a gente dá anestesia, o paciente já não sente mais nada durante o tratamento. Mas todo mundo tem aquela coisa antiga, a mãe que falou, o tio que falou, o tratamento de canal dói. Porque anos atrás não era se usado anestesia. Então, de fato, doía. Hoje em dia, aplicando anestesia, o paciente não sente mais nada, nenhum desconforto. Viu só, minha gente? Olha, conheço muita gente que foge de dentista. Vocês devem receber no consultório, muita gente fala assim, ah, eu tenho pavor de dentista. Sim, muito. Treme todo na cadeira. Ah, não vim antes porque estava com medo. É o que mais a gente escuta. E por isso que é importante a gente discutir esse tema aqui, falando sobre saúde bucal, para vocês saberem tudo sobre isso. E quando a gente falar da dor de dente, que tem que prestar atenção, como a doutora estava explicando, sentir uma dorzinha, não ficar esperando, que aí você já expôs. Isso. Por que que acontece? Ah, tem a primeira dor. Daí o paciente, não, eu tomei algum tipo de medicamento, passou. Só que ela vai voltar. E ela vai voltar muito mais intensa. Na maioria das vezes, a gente tem que entrar com antibiótico, em alguns casos. Então, assim, procura o dentista, faz os exames necessários, faz uma radiografia digital, tudo certinho, para a gente conseguir analisar se de fato é o caso de canal. Se não for, ótimo, faz a sua restauração. Mas se for o tratamento de canal, já inicia o quanto antes. Doutora, e quando a gente falar da questão de tratamento de canal, a partir de que idade que são feitos normalmente os tratamentos de canal? As crianças também fazem tratamento? Criança também faz tratamento de canal. A gente faz os dentinhos descidos, só que é feito de uma forma diferente. O material que a gente usa no canal de um adulto, a gente não usa numa criança. Por quê? Porque normalmente o dentinho de leite, ele ainda tem que esfoliar, a criança vai perder aquele dente. Então, se a gente utilizar o mesmo material que a gente usa no adulto, vai perder essa propriedade, o dente não vai conseguir esfoliar. Então, é feito da mesma forma, mas só que com material diferente. Então, tem criancinhas super novinhas, 4, 5 anos, já tendo que iniciar o tratamento de canal, mas sem problema nenhum, é só um método diferente. Mas é feito normalmente. Muito bem! Só prestar atenção que tem, sim, conserto. Quando a gente fala de conserto, não é bem assim. As pessoas morrem no meio da gente, ah, eu vou lá e já vai ter que tirar o dente todo. Não, se for quanto antes, não precisa. Exatamente, porque na verdade, assim, o tratamento de canal é a última opção. É a penúltima opção, na verdade. O extremo seria extrair o dente. Então, a gente faz esse tratamento de canal para poder manter aquele dente na boca. Muito bem! Olha só! Presta atenção, hein? Cuidado com o seu dente. E por isso a gente traz esse tema aqui, mais do que os cuidados, é cuidado com a nossa saúde em geral e todas as quartas a gente falando da saúde bucal. E olha só, claro, a Fernanda está aqui da Odonto Company Colombo para contar para a gente tudo que ela traz de novidades. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem e você, Fernanda? Muito feliz de estar aqui novamente. Mais uma semana, mais uma quarta-feira. E a gente continua com aquela promoção que a gente falou semana passada para você. Gente, tem promoção especial da Odonto Company, mas é a Odonto Company somente de Colombo. Então, mesmo que você não seja da região do Colombo, tem que correr para lá. É muito fácil. A localização fica, conta para a gente onde fica, fica no Alto Maracanã. Isso, na frente do Parque Shopping Colombo, na rua Antônio Fiorese, número 236. Falando que viu no programa da Gi, ganha aquela taxa de adesão que a gente falou semana passada. Vamos começar contando para quem não acompanhou na semana passada, doutora. Doutora Fernanda, quando a gente fala desses cuidados que a gente tem que ter com o quadro aqui de saúde bucal, todo mundo sabe, morre de medo de ir ao dentista, muitas pessoas vão, mas espera o sentidor. Não precisa esperar. E aí, quando for na Odonto Company, conta o que ganha. Se contar que está assistindo aqui o Banho de Mulher, hein? Então, a gente tem um contrato de prestação de serviço, que é R$19,90 por mês. E isso faz com que a pessoa possa sempre estar indo ao dentista sem esse medo e sem aquela surpresa de quanto que vai gastar. E com isso, a taxa de adesão, falando que é do programa da Gi, a gente vai dar totalmente gratuita para a pessoa que falar. Além da avaliação, que também não tem custo, e todo o raio-x digital, para ver como que está os dentes, como que está a situação, pelo menos para ele saber o que ele tem de tratamento para ser feito na boca, também totalmente gratuito. Presta atenção, adesão gratuita e avaliação gratuita. Então, o que você tem que fazer? Parar de sofrer com os dentes e, principalmente, pensar na sua saúde bucal e ir correndo para a Odonto Company Colombo. O telefone está aí na sua tela, você já pode agendar a sua avaliação, mas você tem que ir até lá e dizer que viu aqui no Banho de Mulher para você conseguir ter essa taxa de adesão, né, Fernanda? Isso, tem que falar que você está prestigiando a Gi, né? Que está vendo o programa e que está acompanhando também toda essa parte de estudo que a gente está fazendo na saúde bucal, que é muito importante. Sim, e hoje a gente está falando da questão dos dentes do canal. Mas, na semana passada, a gente conversou sobre implante. Muitas pessoas têm vontade, pensando principalmente na autoestima, mas mais do que isso, na qualidade de vida, e lá tem tratamento de implante. Exatamente, implante, prótese, pino, coroa, o aparelho, agora estamos falando do aparelho estético, né? Que, ah, que lindo, o aparelho das estrelas é acessível, não é o aparelho das estrelas, ele pode, as estrelas podem usar, mas qualquer pessoa comum pode usar, porque é muito fácil e é em conta, tem como a gente parcelar e fazer do melhor jeito para quem quiser. Viu só? E a Odonto Company atende todas as idades. Então, se você tem o pequenininho em casa para você, para você que quer colocar implante, tem que ir até lá, até a Odonto Company Colombo. E, claro, como a Fernanda falou, repetir lá, falando que você viu aqui no Banho de Mulher e você tem a taxa de adesão, ó, zerada, gratuita, vai até lá. É, Fernanda? Isso aí, obrigada. Beijo para você e até semana que vem. Combinado. Obrigada. Gente, a gente continua, claro, falando sobre saúde bucal, agora a gente vai acompanhar mais uma pergunta para a gente passar para a doutora Stefania. Vamos lá, coloca para a gente. A cirurgia do canal é feita de uma vez só? Não, normalmente os pacientes chegam, ah, a gente vai terminar hoje? Não, normalmente é feito em várias sessões, pelo menos de duas a três sessões, dependendo da complexidade do dente. Então, tem dentinhos que tem uma raiz só, um canalzinho, é feito em menos sessões. Dentes que tem mais canais, é feito em várias sessões para que as etapas sejam feitas bem feitas, né? E o paciente não tenha dor nem nada do gênero. Então, é feito em várias sessõezinhas. E quando fala da questão do tratamento de canal, doutora, tem um período que é sempre feito, dura mais tempo? Por exemplo, o tratamento dura em torno de 30 minutos, uma hora, duas horas? A gente padroniza normalmente 45 minutos ali na nossa odontocompany. Então, o paciente fica ali comigo durante todo esse tempo, eu faço todos os procedimentos que precisam ser feitos, né? Naquela sessãozinha, a gente fecha, coloca uma restauraçãozinha e o paciente volta determinado período depois. Viu só? Fácil, fácil, principalmente para quem dá desculpa que não tem tempo para cuidar da saúde. Tem tempo sim, vai cuidar dos dentes e mais do que isso, é pouquinho tempo, como a doutora falou, 45 minutos. Coloca para a gente mais uma pergunta. Quais os cuidados depois da cirurgia de canal? Bom, a gente faz o tratamento de canal, que é dentro da raiz. Aí a gente precisa finalizar aquele dentinho, ou com uma restauração simples, né? Então, eu coloco um material que ele é provisório. Aí eu indico para o paciente, olha, você vai marcar a tua próxima consulta daqui dois, pelo menos dois dias, para restaurar esse dente, o quanto antes. Por quê? Se caso, essa restauraçãozinha provisória que eu coloquei, ela caia e o paciente deixe, contamina todo o canal novamente. Então, eu tenho que retratar. Então, em alguns casos a gente faz uma restauração simples, que é logo em seguida. Em determinados casos, quando a destruição do dente é muito grande, a gente coloca o pinozinho e a coroa. Mas também são todos procedimentos feitos, bem com o dente tampadinho entre as sessões, para não contaminar, porque senão a gente perde todo o processo de desinfecção do canal que a gente fez durante o tratamento. E o só, e aí tem aquela coisa também, doutora. A pessoa está sentindo dor, vai ao dentista, o dentista fala o quê? Tem sim fazer o canal. Aí começa o tratamento e não volta mais. Fica pela metade. O que pode acontecer? O que acontece? Se abrir o canalzinho, ou mesmo se não abrir, é um foco de infecção. Então, pode dar lesão, o paciente tem dor, tem edema. Então, é uma infecção sempre no teu corpo. Então, às vezes, quando é em outras partes do corpo, a pessoa fica mais preocupada. Mas é na boca? Ah, não tem problema. Então, isso pode agravar na saúde sistêmica do paciente. Então, é uma infecção que está ali. Então, tem que levar a sério. Independente se seja só teu dente. Então, ela pode gerar uma doença, uma coisa mais sistêmica. Então, tem que fazer o quanto antes. Não pode ficar postergando. Tem que esperar finalizar, fechar o dentinho e aí está tudo certo. Exatamente. Tem que ter esses cuidados. Muito legal quando a gente fala de saúde bucal aqui. Você sempre mandando pergunta para a gente, para o nosso WhatsApp, para tirar todas as dúvidas aqui. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Obrigada, eu fico agradecida pelo convite. Volte mais vezes. E fica o convite para todos vocês irem até a Odonto Company Colombo, para conferir todos os tratamentos que tem lá. E claro, quarta-feira que tem mais. Quarta-feira que vem tem mais saúde bucal aqui no Bando de Mulher. E olha só, agora a gente mudando de assunto. Presta atenção, mulherada, nessa novidade para vocês que são empreendedoras. O Banco da Mulher Paranaense foi lançado pelo governo do estado e o objetivo é emprestar dinheiro a juros baixos para quem é empreendedor, para que isso movimente a economia com créditos da Fomento Paraná. E a gente vai acompanhar agora. Centenas de mulheres acompanharam o lançamento do programa que precisou ser aprovado na Assembleia Legislativa para virar lei. Mulheres proprietárias de empresas ou sócias terão acesso a dois tipos de financiamentos. O microcrédito com valores de mil a vinte mil reais e para micro e pequenas empresas, até quinhentos mil reais. Luciana foi a primeira a assinar o contrato. Há sete anos, ela começou a trabalhar com maquiagem e unhas, atendendo na casa das clientes. Com os cinco mil reais que emprestou, vai abrir um salão. É menos burocrático do que um banco, por exemplo. E claro, os juros, sem dúvida, é muito melhor. Já a Nair tem uma loja de roupas multimarcas há 16 anos e vai emprestar dinheiro para a capital de giro. Justamente para a negociação, na hora da compra da mercadoria, para conseguir melhores preços, para poder vender também um preço melhor. A principal vantagem do programa é a baixa taxa de juros. O mais barato do mercado vai ser uma média de 0,48%, 0,5% ao mês, que dá 5%, 6% ao ano, só para as pessoas terem uma ideia de comparativo. Um crédito consignado, que é um dos menores juros que tem no mercado, é 1,5%, 1,8% a 2% ao mês. Mulher empreendedora capacitada em gestão vai ter uma redução ainda adicional nas taxas de juros. Por quê? Qual que é a lógica? Mulher que é preparada, é capacitada, vai cuidar bem dos seus negócios, vai pagar a amortização do financiamento, do empréstimo em dia, e todo mundo ganha. O governo ganha, novos empregos são gerados, mais empregos são gerados, as mulheres ganham porque tem o seu negócio perpetuando e fica todo mundo feliz. Agora eu sei o que eu vou fazer para crescer, porque eu vou pegar 5% e não vou chegar a pagar acho que uns 6 mil reais. Então, quer dizer, vale a pena o investimento, né? Os juros vão ser diluídos no que eu vou estar ampliando e ganhando. Sensacional! Parabéns para o governo do estado. E agora, Mulherada, é só entrar em contato com a Fomento Paraná. E olha só, hoje é dia de estreia aqui no nosso programa com a doutora Andréia Socorro. Ela vai estar com a gente toda quarta-feira falando sobre beleza quântica. Se você não sabe o que é, você vai começar a acompanhar a partir de agora para você começar a mudar os seus pensamentos. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui e lançar, estrear, né? Falando um pouco sobre beleza quântica. Então, da onde que eu fui parar nisso, né? Eu venho, Gi, de uma casa de cientistas. Então, meus pais, eles são cientistas. E eu fui estudando, me tornei médica, fiz doutorado em biotecnologia da saúde. E enfrentei um grande caos da vida. E eu acredito que isso quase todas as mulheres enfrentam. A gente precisa conciliar o trabalho, casa, filhos, marido e, às vezes, estresse. Que, no meu caso, foi uma grande falência financeira da clínica da qual eu trabalhava. E aí eu precisei buscar na ciência, que fazia parte do meu DNA, respostas. E qual foi a resposta que eu obtive? Foi, você é co-criador da sua realidade. E isso já Albert Einstein falava, enfim. Então, a física quântica existe há 205 anos, não é uma coisa nova. Mas aí eu fui estudando cada vez mais a fundo. E a epigenética, que é estudada em Harvard, que eu tive a oportunidade de ir agora em julho, mostra que nossos pensamentos, nossos hábitos, influenciam na expressão dos nossos genes. Foi aí que eu escrevi os meus dois livros. O primeiro foi A Cura Física, que eu publiquei o ano passado. E esse ano eu publiquei Liberdade, A Beleza Está Em Você. Então, a Cura Física foi premiada em Nova Iorque, esse ano eu tive a oportunidade de ir para lá. E o que que se baseia, então, nessa questão da beleza quântica? Todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, todas as nossas ações e hábitos influenciam na expressão do nosso DNA. Então, sabia, Gi, que a nossa pele, os nossos neurônios, eles vêm da mesma origem? Olha só que interessante. É, eles têm a mesma matriz lá na formação embriológica. Então, quando a gente está estressada, cheia de ruga, cheia de mancha, diz que o meu cérebro está em estresse oxidativo. Então, eu, quando estou em estresse, eu, lá no meu maestro cerebral, eu ativo o órgão, que é a minha suprarenal, para a minha defesa. Então, ou eu vou lutar, ou eu vou fugir. É como se eu tivesse que matar um leão ou fugir do leão. O problema da nossa sociedade moderna é que a gente está matando um leão todos os dias. E principalmente nós, mulheres. Porque a gente tem que equilibrar, estar bonita, cuidar dos filhos, trabalhar. E todo esse estresse oxidativo leva a uma degeneração. Então, o nosso organismo aguenta por um tempo e daqui a pouco ele entra em colapso. E o que fazer quando ele entra em colapso? É isso que eu ia te perguntar agora, doutora. E aí, faz o que nesses momentos? Como que a física quântica pode ajudar a gente? Isso aí. E aí, é isso que a gente vai estar ensinando aqui para vocês, algumas técnicas que foram aprofundadas pelos meus estudos, que a gente pode melhorar, então, fisicamente, psiquicamente e espiritualmente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o nosso primeiro passo de tudo isso, é uma destoxificação. Então, a gente tem que limpar o nosso organismo e limpar os nossos pensamentos. Como que faz isso? Vamos fazer na parte prática, hein, gente? Presta atenção aí e vamos começar hoje esse detox. O que faz, doutora? Então, essa destoxificação, ela requer que a gente, se vocês puderem praticar isso, seria bem interessante. Tirarmos todos os alimentos que causam densidade. Então, procure, por exemplo, por uma semana se alimentar de produtos crus e frescos. Frutas, verduras e vegetais. Esse é uma grande tendência nos Estados Unidos, chamado raw food. Então, é alimentos crus. Isso já faz um processo de destoxificação do nosso organismo. O segundo passo desse momento de destoxificação são os nossos pensamentos. Então, a gente pensa, ah, eu sou gorda, ah, eu sou feia, ah, nada funciona para mim, ah, nada dá certo. Esses pensamentos estão lá no nosso subconsciente e fazem que a gente gere essa realidade. Então, pare, primeiro passo, pare de se julgar. Não se julgue feia, não se julgue incapaz. Nós somos os nossos principais algozes. Então, toda vez que vem um pensamento ruim na minha cabeça, você pensa assim, pare, pense. Esse pensamento de medo, dessa frequência ruim, não me leve a nada. Então, mude o foco para uma coisa agradável. Seja ele uma imagem de uma flor, um pôr do sol, a imagem do teu filho. Tire o foco, porque segundo a física quântica, tudo que nós focamos a gente amplifica. Então, seu foco no medo, seu foco na dor, ele vai ser amplificado. Seu foco na beleza, ela também vai ser amplificada. Viu só? Já trazendo dicas aqui para a gente nessa estreia. A doutora Andréia Socol continua com a gente, mas agora eu vou para um rápido intervalo. E na volta eu vou te mostrar várias coisas interessantes, sabe do quê? Do cenário da liderança da mulher no mercado de trabalho. Estamos cada vez mais dominando os altos cargos e a gente quer te incentivar. Então, não sai daí que eu volto já já. Estamos de volta com o Banho de Mulher. Agora, presta atenção. Anotar senhas e informações pessoais em computadores e celulares é uma prática cada vez mais comum, né, gente? Todo mundo anota. Mas a tecnologia que facilita a vida de muita gente também pode favorecer a ação de criminosos. E para evitar cair em golpes da internet, alguns cuidados são muito importantes e a gente mostra para vocês agora. Hugo trabalha com segurança de dados e mesmo assim caiu num golpe depois de receber um e-mail falso de um site de compras. Ele não percebeu a farsa e depois de selecionar alguns produtos, colocou o número e código de segurança do cartão que foram clonados. Fizeram mais de 20 compras, total de 6 mil reais, inclusive compraram arma de fogo no exterior dos Estados Unidos. Nesse caso, como em muitos outros, o problema foi um descuido do usuário. Se antes, para evitar fraudes assim, que contam com a ingenuidade das pessoas, era necessário haver uma ação humana, atualmente, cada vez mais, a tecnologia segue o rumo da inteligência artificial, em que as próprias máquinas são programadas para detectar e-mails, mensagens e até mesmo comportamentos suspeitos que podem dar indícios de golpe e os bloquear antes que o usuário possa colocar suas informações. A cada atuação, o programa aprende com o processo e se torna mais eficaz. O mesmo sistema é utilizado para evitar ataques de hackers a grandes servidores, de onde podem ser roubados bancos de dados gigantescos. Metade dos entrevistados em uma pesquisa sobre segurança na internet, disse preferir que seus dados sejam controlados por sistemas tecnológicos baseados em inteligência artificial. Entre os motivos, está uma preocupação menor na hora de fazer compras em sites, por exemplo. O momento é que criminosos se aproveitam de descuidos para ter acesso às informações dos usuários. As empresas investem em segurança. Só que nós, simples mortais, não preocupamos muito com isso. Ah, isso nunca vai acontecer comigo. E é essa hora que você perde tudo que você tem dentro da sua máquina e do seu computador. Apesar da evolução da tecnologia no sentido de garantir a segurança digital, o processo ainda está longe de ser perfeito. Para evitar se tornar vítima de golpes online, alguns passos devem ser tomados, como não ter senha simples. O ideal é que ela seja uma mistura de letras, números e caracteres especiais. Também é fundamental ficar atento a links recebidos por e-mail ou mensagem e nunca fazer transações bancárias ou colocar dados sensíveis em computadores compartilhados ou usando redes de Wi-Fi abertas. A inteligência ajuda você a não correr risco. Mas você é sempre o culpado de abrir sites sem endereçamento e sem credibilidade. Muito legal acompanhar um pouco mais a gente aprender, principalmente a se cuidar na internet, com o celular, abre o celular em qualquer lugar. Mais do que muitas pessoas fazendo compras na internet, né? Olha só, eu continuo aqui com a doutora Andréia Sokol. A gente está conversando sobre física quântica a partir de hoje aqui com a gente no programa, falando sobre esse tema. E ela lançou, conta pra gente, um curso chamado Bela Quântica pra vocês, mulheres que querem mudar os pensamentos, né, doutora? Então, muitas pessoas me pediam dicas e aí surgiu a ideia de lançar esse projeto chamado Bela Quântica, que é um treinamento online que eu ensino um pouco sobre o que eu passei. Porque eu estava, né, durante o meu processo de desenvolvimento, enfrentando esse caos, essa crise e às vezes a gente não tem por onde sair, pra quem recorrer, pra onde mudar. E aí a dívida era muito grande e eu tive que entender que ao mudar os meus pensamentos e sentimentos eu poderia mudar a minha realidade. E todo mundo me chamou de louca na época. E aí ao fazer isso, depois de um ano e meio, eu reavia aquela dívida de quase um milhão de reais. E aí devido ao livro, né, teve uma grande procura e os prêmios e as pessoas me pediam dicas. Dicas de saúde, dicas de beleza e dicas de como mudar os nossos pensamentos que está relacionada à epigenética. Então, por exemplo assim, uma pessoa que é obesa, as células da língua, elas precisam de muito mais doce pra sentir o paladar, pra sentir o gosto do doce, do que pessoas que são magras. Isso faz um reforço positivo que ela tem que comer cada vez mais doce e entre num ciclo vicioso de ganho de peso. Então, como que eu posso mudar aí os meus pensamentos e os sentimentos para que eu mude a frequência dos alimentos que eu coma e faça a alteração lá na minha epigenética, na manifestação do meu gen. E aí surgiu a ideia, então, de lançar esse curso chamado Bela Quântica, que é um curso totalmente online. O treinamento é feito aqui no Brasil em português, mas eu tenho alunos até de fora, tenho uma aluna até dos Estados Unidos. Então, pra quem tiver interesse, entra lá no meu site www.andreasocol.com Mas aqui todas as semanas, a gente vai estar trazendo dicas práticas pra que você possa aplicar na sua vida e na sua realidade. Olha lá, acompanhando um pouquinho do site da doutora Andréa, é só entrar, doutora Andréa Socol, com dois cês, ponto com. Entra lá, pode se cadastrar, recebe informações gratuitas, isso que é legal. E ainda pode adquirir o curso logo, logo, em breve, a doutora vai fazer o lançamento. Mas já tem vários vídeos e informações no site. Fica de olho e já se cadastra pra receber. Gente, eu já me cadastrei, recebo cada mensagem. Tem uma de meditação que é sensacional, você vai mudando todos os seus pensamentos. A gente já continua conversando, porque a gente continua, claro, falando sobre as mulheres e agora falando sobre esses dados. Atualmente no Brasil, há 9,3 milhões de mulheres empreendedoras, segundo o SEBRAE. É bastante coisa, hein? E o lugar onde elas mais atuam é em cargos de liderança, demonstrando o poder do trabalho feminino, que a gente vai acompanhar agora. Annelise é diretora executiva aqui há mais de 10 anos. Enfermeira de formação e especialista em nefrologia, desenvolveu a sua carreira sempre em empresas multinacionais. E explica que esse cenário mudou bastante para as mulheres. Eu entrei no mercado, eu era liderada por homens, né? Os cargos das mulheres sempre eram mais operacionais, menos executivos, menos de liderança, né? A gente era mais de tarefas, né? Hoje a gente está nos planejamentos estratégicos, mudou muito, né? A mulher busca por mais estudos, a mulher busca uma participação no mercado maior, né? A mulher, eu acho que ela é multifacetária, né? Tem essa capacidade de comunicação e de ensinar, sabe improvisar, né? Hoje de manhã eu falava com uma pessoa assim, ah, se faltar um ingrediente na cozinha, a gente improvisa e entrega a alimentação, né? Então, eu acho que isso mudou bastante no trabalho atual da mulher. E a Annelise não é a única delas. Hoje, 70% do quadro de funcionários aqui da Fundação Pro-Renal de Curitiba é composto por mulheres, sendo que 12 delas estão em cargos de liderança. Uma delas é a Evandra, que hoje é gerente executiva aqui da Fundação e entrou na empresa há 18 anos. O teu crescimento profissional aconteceu todo aqui, então? Todo aqui. Eu me formei e fui para uma área de, uma microempresária, numa loja de decoração de festas, e saí dessa loja e vim trabalhar na Pro-Renal. Fazem 18 anos que eu estou aqui. Hoje, qual que é a tua função? Gerente executiva. Conta um pouquinho pra gente, você alguma vez sentiu que existe preconceito, que existe mais dificuldades para as mulheres no mercado aqui? Como a minha experiência em mercado é pequena, aqui na Pro-Renal não existe isso, então aqui é muito tranquilo. Eu mesma lidero vários homens e assim é muito tranquilo a minha relação com eles. Trabalho bem tranquilo. Eles me respeitam como uma profissional, independente se eu sou homem ou mulher, isso não pesa. O que acontece aqui nessa empresa em Curitiba é reflexo, sim, de um cenário nacional de conquista das mulheres no mercado de trabalho. Hoje, no Brasil, elas já representam 43% do total de cargos de liderança. Mas, infelizmente, as mulheres ainda encontram, sim, algumas dificuldades com relação ao preconceito em algumas organizações do mercado de trabalho. Um bom exemplo é a dificuldade de encontrar uma boa colocação no período recente da maternidade, ou então a grande diferença de salários entre homens e mulheres. De acordo com uma pesquisa realizada pela RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, o salário de um homem chega a ser quase 35% maior do que o de uma mulher que exerce exatamente a mesma função. Eu acho que o grande preconceito com a mulher é salários mais baixos. Eu acho que isso é um preconceito mortal que existe nas empresas e em todos os lugares. Eu acho que existe um pouco do preconceito também com a maternidade, que dificulta, às vezes, o ingresso no trabalho nosso. E, principalmente, eu digo com as brincadeiras. A mulher, todo mês tem um problema. Então, eu digo assim, aqui é totalmente ao contrário. Eu acho que essa criatividade da mulher, essa instabilidade até dela é que deixa ela com mais foco, com mais disponibilidade, com uma sensibilidade grande. E na ProRenal eu não vejo esse preconceito porque eu já entrei aqui praticamente numa área de liderança. Não na direção, mas numa área de liderança. E eu vejo que a gente tem um time muito forte de ensinar e de trabalhar em equipe, que isso é um diferencial, às vezes, para o público masculino. Faz já sete anos que eu trabalho na construção civil. No início, já passei por muito preconceito, mas hoje em dia está totalmente diferente. A gente já está conseguindo vencer essas barreiras do preconceito, do machismo, enfim. Fernanda trabalha há sete anos na área da engenharia civil e conta que o início foi, sim, um pouquinho mais complicado. Mas hoje está longe de ser a única a se destacar na área. Eu fiquei ao longo da minha faculdade inteira buscando um estágio na construção civil e eu nunca consegui. Eu consegui isso no meu último ano de faculdade. E foi na mesma empresa que eu estou até hoje. Então, faz sete anos que eu estou aqui trabalhando e ganhando meu espaço. Hoje em dia, acho que está mais normal termos mulheres trabalhando na construção civil. Não só no cargo de gerenciamento, como fazendo trabalho manual na obra, rejunte, limpeza, assentamento de cerâmica. Então, o pessoal está aceitando bem essa atividade feminina. Muito legal esse crescimento. E, claro, a gente sempre fala desse tema aqui no Banho de Mulher. A doutora Andréia continua com a gente. Vou ler para vocês um trechinho aqui do livro dela. Olha só. Comecei a agradecer a cada não, pois me fizeram olhar para outra direção. Cada medo que me deixava paralisada, presa e não me permitia evoluir. Todas as minhas amarras, uma a uma, caíram aos poucos. Doutora, deixa uma mensagem final. Nessa estreia da doutora Andréia Socol aqui com a gente, todas as semanas, falando sobre esse tema. Então, eu acho que o principal tema é você é co-criador da sua realidade. Então, todos esses medos, todas as suas limitações, elas podem te paralisar ou elas podem te levar além. Elas podem te bloquear ou elas podem servir como pedras para que você evolua. E aí, então, a dica que eu falei é você não se julgar, você não se auto-sabotar, porque a auto-sabotagem, né, Gi, é uma coisa muito comum, principalmente em nós mulheres. Ah, eu não vou fazer isso porque meu marido não deixa. Ah, não vou fazer aquilo porque meu filho é pequeno. E nós temos esse poder nas nossas mãos. E a gente consegue, nós temos essa habilidade de conciliar tudo em equilíbrio. E é isso que a doutora Andréia Socol vai contar para a gente todas as semanas. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. O Banho de Mulher tem que terminar aqui, claro, eu espero vocês amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre endometriose no quadro Saúde da Mulher, da doutora Camila Prestes. Mande as suas perguntas para a gente. A gente vai falar sobre endometriose no quadro Saúde da Mulher, da doutora Camila Prestes.